Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o Papo Agora, continuando com a FATEC, é o professor Carlos Alberto Buquerone, ele que tem três disciplinas básicas que ele leciona em vários cursos, que é a gestão de projetos, planejamento estratégico e o projeto integrado de conteúdo. Professor Buquerone, obrigado pela participação. Não vamos esquecer de falar do vestibular da FATEC. Conta para mim, o que são essas três disciplinas e onde elas são ministradas, qual o objetivo delas? Ok, essas três disciplinas são disciplinas transversais dentro desses cursos. Já aprendi o que é transversal no bloco anterior aqui com a FATEC. Bom, basicamente, dentro da universidade, você tem as verticais, que são aquelas que aprofundam determinado tipo de conteúdo, tem as horizontais, que vão dar uma abrangência mais geral, sem muito aprofundamento, e essas disciplinas transversais, que buscam alinhavar todas as outras demais disciplinas e atrelar isso ao mercado, normalmente. Há uma aplicação dentro das empresas e atendendo a sociedade. O que é o PIC, esse projeto de integração integrado de conteúdo? Isso é uma disciplina que busca, a cada semestre, colocar todas as disciplinas ensinadas, normalmente uma média de sete a oito disciplinas por semestre, por curso, com projetos aplicáveis. Dá um exemplo. Dou. Eu tenho dois projetos hoje em andamento, um dentro da loja 100, onde os alunos estão fazendo uma otimização do uso de telefonia. Então, eles têm uma ferramenta que a própria operadora de telefonia celular disponibilizou. E eles fazem uma análise, porque existe muito erro de cobrança. Então, um faturamento, ordem de grandeza, na casa de 3 milhões mês, a conta telefônica de uma loja 100. Então, se o cara errar, e eles erram, vem muito além disso, tem que ter um grupo de pessoas, que é muito grande, o volume da conta, de itens, e eles fazem essa análise. Então, o projeto integrador de conteúdo do terceiro semestre de gestão de serviço, busca fazer esse serviço. Eles vão prestar esse serviço dentro da empresa. É um grupo que trabalha, alguns alunos são da empresa, outros não, mas eles participam dessa solução, desse projeto, dessa solução. Esse é um dos projetos que está rodando. Que bacana. E o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é algo importantíssimo nas empresas para vislumbrar o longo prazo. Então, ele é transversal justamente porque precisa ter conhecimentos que são adquiridos no início do curso, no meio, como é o caso de planejamento estratégico dentro do curso de redes e computadores. E no final, quer dizer, você precisa olhar a empresa no longo prazo e ter toda uma sequência em função desse longo prazo, você planeja o operacional. Como nós aqui na TV, nós podemos fazer um planejamento para cinco anos, estratégico de cinco anos, e ao longo desses cinco anos criar processos diários, operacionais, para a condução. E aí você chega no melhor resultado ao final desse período estipulado no plano estratégico. Ele está falando dessas coisas aqui. Comecei a lembrar de uma situação aqui que eu acho melhor não comentar. Porque você já imaginou? A gente tem alguns parceiros aí que chegam no meio do caminho, atropelam os processos, você fala assim, não é possível, não quer que eu volte, Madalena, mas vamos lá. E a gestão de projeto? A gestão de projeto, inclusive hoje, além de uma disciplina na FATEC, ela é uma profissão bastante consolidada. Hoje, a maioria das empresas trabalham por projeto, algo que tem começo, meio e fim, e ao final você tem um produto, um serviço e um resultado único. Isso evita que você atropele as coisas, que você comece e que você termine. Então, a gestão de projeto tem ferramentas, técnicas que nos levam a esse sucesso. Claro que aqui a gente poderia discutir o conceito de sucesso, é muito mais amplo do que simplesmente isso. Mas a grande contribuição da disciplina de gestão de projeto é justamente fazer com que hajam métodos e você chegar ao final com esse produto, com esse serviço. Dá um exemplo disso também, professor. Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos pegar agora, recentemente, a construção dos estádios da Copa do Mundo. Olha o pessoal do Corinthians, não é pessoal não, tá? Nada de pessoal aí, nós não queremos falar, resmungar, não. É só a FATEC, é outra história, tá? Fica bravo não. A construção do estádio é algo que é um produto, né? Que ao final eu teria o estádio construído, teria que acontecer naquela data específica, que a data básica seria o teste para ver se poderia levar para a Copa ou não. Então, aquilo tem começo, meio e fim. A construção, você tem um orçamento pré-definido, você tem um prazo bem caracterizado, você consegue avaliar todos os riscos inerentes a esse projeto. Outro foi o projeto da Olimpíadas. Eu estou citando alguns de grande porte, mas uma viagem nossa de férias é um exemplo de projeto. Você tem que fazer todo o planejamento, toda uma análise de risco, saber qual é o produto final, que é a sua viagem, e executar essa viagem e ao final você termina. E muitos de nós já fizemos viagens de férias, onde nós não fizemos a gestão de projeto. Então, você muda completamente o sentineirário, você gasta muito mais do que você tinha orçado, você deixa de conhecer lugares que você poderia conhecer bacana daquilo da tua viagem e não fez, por não ter gestão de projeto. Então, hoje, inclusive, é uma profissão, você pode se certificar, existem órgãos certificadores no mundo, um deles é o PMI, que é o Project Management Institute, é um órgão americano, mas que tem escritórios em todos os países. Aqui no Brasil tem 12 capítulos, que eles chamam, né, chapters do PMI, onde você pode se certificar gestor de projeto. Hoje é uma profissão extremamente bem remunerada, te dá uma empregabilidade muito grande, porque você se torna um profissional multi e interdisciplinar, porque você tem que ver todas as etapas de um... E existem cursos específicos para isso? Sim, existem. Existem cursos que formam gestores de projeto. Por exemplo, eu tenho mestrado em gestão de projetos, né? Sou mestre em gestão de projetos, mas existe hoje nas grades, a FATEC tem todos os seus cursos, tem a disciplina de gestão de projetos, dada essa importância, dada essa transversalidade que foi falado aqui, inclusive, pela Fátima, a respeito da... Do trabalho dela, né? Científica, isso. Inclusive, trabalhar por projeto, e é legal isso dentro da FATEC, isso propicia projetos de iniciação científica, para levar, aproximar ainda mais o conhecimento da universidade com a empresa, com a sociedade, através do desenvolvimento científico, com a metodologia e com o rigor científico necessário, que aí sim você complementa os três elementos, né? Sociedade, conhecimento e empresa. Professor, mas na prática, qual é o maior desafio, nesse caso, de implementar, fazer o pessoal entrar numa formatação aí? Qual é o maior desafio? Ótima pergunta. O grande desafio é que trabalhar com esses três elementos transversais, que nós estamos inicialmente conversando, é você fazer com que o aluno seja o protagonista nisso tudo. Aquele conceito do professor ensinando e o aluno só recebendo o conhecimento, isso já não tem um resultado tão eficaz, né? Não tem uma eficiência. Então, é necessário que hajam esses tipos de disciplinas que convidam o aluno a esse protagonismo, a ser o ator principal. Esse é o principal desafio, porque nem todos estão preparados e nem todos às vezes querem. Mas a maioria, a nossa alegria dentro da FATEC, nos cursos que nós ministramos essa disciplina, há uma adesão bastante grande, 80, 90% dos alunos aderem a essa... E a minha pergunta é, qual é o aluno? Onde é que ele vê a maior dificuldade nesses processos? Ah, pois é. O aluno vê uma grande dificuldade, porque como ele tem que ser protagonista, muito não é passado inicialmente como conceito. Ele vai ter que buscar complementar os conceitos que são colocados. Porque nós colocamos situações, problemas reais, do dia a dia. E o cara, muitas vezes, não tem todo aquele conhecimento. A gente atua como facilitador, dando alguns conceitos, e a complementação ele vai buscar na solução. Então, esse é o maior desafio que o aluno encontra. Às vezes, há uma resistência inicial, porque ele vai ter que se empenhar um pouco mais, mas há um aprendizado fantástico a partir do momento que ele compra a ideia e executa o desafio. Legal. E para você que está assistindo esse programa aí, tem um sobrinho, um neto, um parente, ou mesmo você ficou interessado, encantado, a FATEC está com o vestibular aberto. A inscrição, pelo menos, está aberta as inscrições até o dia 15, agora próximo dia 15, às 3 horas da tarde. Por que às 3 horas da tarde? Porque você tem que entrar no site www.vestibularfatec.com.br, está aparecendo no seu vídeo aí. Você vai entrar lá, você vai fazer a sua inscrição, que custa R$ 75,00. E você sendo aprovado no vestibular, você não paga mais nada para estudar. Você vai ter um curso dessa natureza, que nós conversamos aqui hoje, tanto no primeiro bloco como no agora, falando de toda essa grandeza de aprendizado que você vai ter, sem pagar nada, só paga a taxa do vestibular. Então, o vestibular está aberto até o próximo dia 15 de dezembro, às 3 horas da tarde. E você só pode fazer pelo site, porque você tem que pagar o boleto. O exame acontece no próximo dia 8 de janeiro, a partir da 1 hora da tarde. Aí o exame é presencial aqui na FATEC em Dayatuba. Começa a 1 hora da tarde e são 5 horas para você fazer as provas. Então, está dado o recado. Se você precisar de mais informações, 0800-596-9696-vestibularfatec.com.br Professor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. A FATEC é a nossa parceira, a nossa grande parceira aqui. Então, sempre que tiver uma novidade, por favor, não se faça de rogado. A casa é sua. Ok, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Muita paz. Não desligue. A nossa programação está rolando aqui no canal 26 do HF e também aqui no Facebook. Agora nós estamos conectados ao vivo durante a nossa programação local. Tá certo? Fui. Até mais. Beijão para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho